Salve, massa atleticana! Vamos para as informações do Atlético de hoje. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar recebendo notícias do Atlético. Com serenidade e estratégia, o Atlético Mineiro está em uma missão no mercado de transferências em busca de dois reforços ofensivos para potencializar ainda mais seu elenco. Apesar de uma janela de transferências até agora pouco agitada, o Clube Mineiro mantém seu foco em contratar dois atacantes com características únicas, planejando meticulosamente cada movimento. O prazo para novas contratações se estende até 7 de março. O Atlético Mineiro mira a contratação de um atacante de beirada e outro centro-avante. Apesar de alguns alvos iniciais não terem se concretizado, como o caso de Rodrigo Muniz do Fulham, da Inglaterra, o clube permanece atento às oportunidades do mercado. A diretoria, liderada pelo discreto diretor de futebol Rodrigo Caetano, mantém mistérios sobre os nomes em consideração, adicionando um toque de suspensas negociações. A única contratação confirmada até o momento é a do destaque Gustavo Scarpa, eleito o melhor jogador do Brasileirão de 2022. Scarpa já se juntou ao elenco para a pré-temporada na Cidade do Galo. Apesar da manutenção de grande parte do elenco e da renovação de contratos defensivos, o Atlético Mineiro reconhece a necessidade de reforços pontuais, especialmente no setor ofensivo, em meio às especulações de possíveis saídas. Atualmente, o elenco conta com nomes como Paulinho, Hulk, Pavon, Vargas, Alan Kardec, além dos jovens Isaac e Cadu. O Atlético está empenhado em manter a dupla titular, Hulk e Paulinho, para a temporada de 2024. Contudo, existem possibilidades de movimentações, sendo a mais notável a possível saída do chileno Vargas, cujo contrato vai até o final de 2024, mas pode se transferir nesta janela. O jovem Isaac também está sob análise, recebendo propostas que o clube está disposto a avaliar. O Atlético Mineiro inicia sua temporada em 24 de janeiro, enfrentando o patrocinense pelo Campeonato Mineiro. O clube está comprometido em fortalecer sua equipe para os desafios que virão, mantendo um equilíbrio entre a manutenção de talentos consolidados e a abertura para oportunidades de renovação. Embarque conosco nessa jornada, enquanto o galo molda seu futuro no cenário do futebol. Deixe sua opinião nos comentários. Quais atacantes você gostaria de ver no Atlético Mineiro em 2024? E quais os desafios que o clube pode enfrentar? Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e compartilhar este vídeo para ficar por dentro de todas as notícias.